Música Sejam bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor, que hoje revela as leituras eternas de Guilherme de Oliveira Martins. Odisseia de Homero, Guerra e Paz de Tolstói, os sonetos de Anter de Quental são algumas das obras que o Presidente do Centro Nacional de Cultura destaca. É sempre difícil escolher obras de referência, obras fundamentais. Eu vou escolher seis, das quais falarei sucintamente, três mundiais, três portuguesas. A primeira, mundial, é a Odisseia de Homero. Essa referência fundamental à viagem de Ulisses. Essa viagem iniciática, viagem depois da Guerra de Troia, que durará cerca de dez anos, segundo a mitologia, e que torna Ulisses um elemento fundamental para a compreensão da identidade europeia. E ele está muito ligado também aos mitos portugueses, uma vez que se diz há muito que Ulisses terá sido o fundador da cidade de Lisboa. A segunda obra fundamental é de Antolstói, Guerra e Paz. Não podemos esquecer essas figuras marcantes, que são André, Natasha, Pedro e um conjunto extraordinário de outras personagens que definem um tempo, definem uma reflexão, uma vez que esse romance de Tolstói é um tempo, uma obra de ensaio, mas também uma narrativa fantástica. A terceira referência é a Montanha Mágica, de Thomas Mann. Esse diálogo, também iniciático, como aquele que encontramos em Ulisses, a subida da montanha e, sobretudo, a reflexão entre várias perspectivas sobre a vida e o sentido da vida. As três obras portuguesas. A primeira, a lírica de Camões. Camões é, naturalmente, o nosso grande poeta, a nossa grande referência. E essa lírica é, pela sua riqueza, marcante. E deve ser relida, deve ser aprendida por todos. A segunda obra é de Padre António Vieira, Os Sermões. Os Sermões de Padre António Vieira correspondem à maturidade da língua portuguesa em prosa. Essas palavras fortes de Vieira chegam até nós e não podemos compreender a língua portuguesa sem essa referência. A terceira obra, ainda de poesia, é de Antero de Quental, Os Sonetos. Através dos Sonetos de Antero de Quental, nós compreendemos como a língua portuguesa se vai adaptando à evolução do mundo. E esse diálogo entre o mundo e a vida, entre o sentido das coisas e das pessoas, está muito claramente afirmado nessa obra de Antero de que Fernando Pessoa tanto gostava. Leia mais, leia melhor. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto